o pipão de cruz aqui ó ah peguei, boa, olha aí galera, cheguei na hora certa hein aí ó, pipão de cruz, top hein, pipão, pipinha pequenininho né, olha aí ó, vou segurar ele na mão e vou para a xepa, olha lá a flechinha xadrez caindo ó se ficar tá na mão hein, tá parado, olha aí galera, flechinha cortada aqui, a linha aqui ó, peguei, ó, me roscou aqui ó, deixa ela cair aqui porque senão os caras já cortam aí ó, aí ó, cara descendo aí ó, você não tem nenhum vindo para parar pegamos mais uma galera, a flecha, olha aí ó, vou estourar a linha aqui ó caramba, essa linha é forte hein, olha aí ó, não consegui estourar, aqui o laranja ó aqui o pipa cai na cabeça galera olha aí ó caraca, deixa eu arrebentar aqui ó, tem que ser no dente pegar aqui os três aqui ó, vou aqui pegar esse do Batman pro Manu olha aí ó, olha aí ó, se passar o do Batman tá na mão hein olha aí galera, bem em cima da cabeça ó é muito pipa a gente acaba se embramando na própria, aqui ó, roxão ó olha aí galera, caiu na mão ó caraca hein olha aí isso, vou arrebentar a linha aqui ó peixinho aqui ó, a linha aqui ó passou eu, aqui ó, peguei boa vou lá chamar o João hein Manu, porque tá caindo muito pipa aqui pra eles poderem pegar também e se divertir ó o roxão ó ô João, aqui é mais tranquilo vamos, fecha o carro lá coloca dentro do carro pegou? tá, eu vou com eles ali por enquanto aqui tá mais tranquilo pra pegar, tem menos espinha depois a gente desembola tá, ali tá mais tranquilo pra pegar pipa, tem menos espinha fica parado aqui Manu, olha o roxão o raião vai lá embaixo, João só se o vento trazer ele pra trás aqui ó pegou o prato, tá ligado? tá vem pai, tô trazendo vamos ver ó, bonitão hein João ó o raião ó ó lá caramba hein, demora hein, olha o rosão caindo aqui ó a gente quer o raião mas o vento não traz ele ó você vai no raião eu vou no raião ó olha aí ó aí o raião ó pegou ó boa, ó o raião vindo embora fica aí João, parado aí aí pessoal, o João quer que eu pegue essa raia preta pra ele ó esse aqui é um modelo diferente então eu tô vindo aqui ó porque se passar ela já tô meio que perto aqui ó o vento mudou ó nossa, mas foi lá embaixo ó ó cortou olha isso o vento toda hora muda, dificulta pra gente ó o pipão azul galera boiado ó ninguém tá vendo ó vou correr aqui pra ver se consigo pegar ele ó se ele tá com muita linha, deixa eu ver ó dá um pique aqui porque ele parece que tá com muita linha olha aí ó olha aí ó olha aí ó cadê a linha do bicho? olha aí ó cadê a linha do bicho? olha aí ó olha aí a linha aqui ó peguei conseguiu até na GoPro ó caraca, é grandão hein ó, ventalinha deixa eu ver a loja RD Pipas é isso aí pessoal, tem que acreditar ó o pipão aparentemente estava longe, boiado eu corri, ele caiu diminuiu diminuiu a altura acabei pegando roxão vindo embora ó olha aí ó o rosão ó olha lá galera ó vai passar ó tá tuxado de linha o cara tentando pegar a linha ó ó aí ó a linha aqui ó vai passar aí a linha mudou pra cá ó tá na minha linha, tá na minha linha vai aí, vai aí vai aí vai aí, vai aí vai aí tá na maçã vou mostrar, vou mostrar peguei, tranquilo é nóis você consegue ver se minha GoPro tá ligada? tá piscando lá, tá vermelho tá, valeu, obrigado aí aí galera, pegamos mais um ó você tava parado e escapou da rabiola aí na mão ó aí ó pegamos mais uma estourou a antena depois a gente arruma o importante é pegar vai lá vai lá aqui ó e ir pro próximo e aí, como que é o seu nome? Guilherme Guilherme, você é de onde Guilherme? lá de Ourinhos de Ourinhos vocês tão longe de casa hein você também de Ourinhos? também de Ourinhos é, agora tem que se inscrever no canal hein demorou manda um salve lá pra equipe do Leozão lá olha lá aí galera, beleza? equipe do Leozão lá de Ourinhos aí sim cortou bastante já? ah fala a verdade de você cara cortamos um pouco mas também levou vários hein é né ó meu filho quer que eu pegue aquela baratinha pra ele ali ó é olha lá ó Leozão, olha lá corta lá ó aí a mão sua aí ó aí ó aí galera ó olha lá ó vai vendo ó ó olha lá ó vixi passou o Leozão hein vixi passou o Leozão hein e aí vai pôr no canal esse relo ou não? ô lógico aí só aí vai parte levar né firmeza vamos pra Chepa João sou de Botucatu tô o caminho seu lá aí galera aqui ó olha lá passou pegou 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 o Pipão hein cortou a baratinha galera não vi ninguém pegar a baratinha vou procurar ela aqui ó olha lá olha lá olha lá galera vermelhão caindo ali ó olha lá olha lá pera aí pera aí o cara pegou ó é muito Pipa galera só subir é nóis ó o cara pegou a baratinha ele falou que deu duas raias ali ó valeu hein aqui João aí ó caiu mesmo ó o cara gritou pra mim ó falou caiu duas raias aqui ó é verdade olha aqui as duas uma raia de plástico olha aí galera ó aí ó só que não tem vento a galera tá puxando pra poder tirar relo pra poder ficar com força ó passou o Pipão aí ó na sua cabeça aí irmão do chapéu aí olha pra cima aí ó olha lá galera tem que avisar ó a gente não pode ser egoísta olha lá pegou ó e caiu caraca hein caiu na hora de pegar o Pipa aí velho aí do seu lado aí ó olha lá pega aqui você olha lá beleza pegar lá ó avisei ele pra pegar ali ele não quis vamos pegar a raia lá agora eu fiquei famoso hein tá gravado olha aí galera pisei ó no morrinho de areia assim desbarrancou cai ó mas cheguei na raia aqui a tempo ó boa cheio de linha vou tirar ali gravo pro youtube vou te dar um cartão aí olha aí ó valeu hein eu sou de Botucatu como que é seu nome? Davi e aí Davi deixa um like lá deixa um salve no canal lá beleza? fechou? se inscreve lá pode procurar como família Biancone ou mágico Biancone beleza? tá aí galera rodão aqui ó nossa agora machuquei eu acho hein olha aí galera ó tá na mão pega aí João pega a linha João pega a linha João boa João aqui é o pipa cortado aqui galera ó picou ó cara bom boa vamos lá ó João mais um ah é mesmo ele tá picado João pega João pega João pegou oia cadê João? tá na mão tá na mão parou? vou soltar soltei ó olha o Zuzão aí João cheio de linha aí irmão aí irmão aí irmão aí a linha aí ó sua cabeça sua cabeça sua cabeça aí na sua cabeça lado esquerdo aí deixa eu achar meus pipa aqui agora a vermelha é e mais o pipa amarelo ali ó é a vermelha que tá aí? aí ó caí né irmão aqui ó olha o pipa aqui ó ninguém correu pegar vamos pegar a gente aqui ó no meio do mato boa estoura a linha e pegar só o pipa boa aqui ó aqui ó aqui ó peguei olha lá street fighter com muita linha consegue pegar o raião aí João? rebenta a linha dele aqui ó ah sério? é